Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Uma mulher foi presa suspeita de envolvimento com o tráfico. A droga vinha de outro estado para vender na capital. Daiana Alves ganhava 100 reais para transportar e armazenar a droga. Ela foi presa ontem no Cidade de Deus com 3 quilos de pasta base e um de maconha. Nós conseguimos fazer a prisão dessa mulher na Cidade de Deus, onde ela entregava 1 quilo de pasta base de cocaína. Na residência dela, tinham mais 2 quilos de pasta base e aproximadamente 1 quilo de maconha prensada. Para a polícia, este caso vai além da prisão em flagrante de Daiana e dos 4 quilos de drogas encontrados com ela. Na verdade, está claro que existe um consórcio de traficantes que traz entorpecente de fora para cá. As investigações apontam que cada vez mais a polícia se aproxima dos principais criminosos. É uma apreensão significativa, é um prejuízo para essa quadrilha e cada vez mais o DENARC está se aproximando da cúpula desse grupo criminoso. Segundo a polícia, a droga veio de Pacaraima, município de Roraima. Daiana vai responder por tráfico de drogas. E hoje pela manhã, a polícia apresentou também dois suspeitos. Dark Salles foi preso no São Raimundo. Com ele, os policiais encontraram esta arma e 100 gramas de cocaína. Segundo as investigações, Dark já tinha um mandado de prisão expedido por participação em um homicídio. A participação dele foi indicar a pessoa que ia morrer e dar fuga ao atirador. Com a prisão de Dark, a polícia descobriu que ele havia vendido uma arma para outro suspeito, Albert Ellis, preso em Manacapuru. Os dois acusados tinham um disque droga. Eles recebiam mensagem por SMS e WhatsApp fazendo solicitações de droga, marcando encontros para entrega de droga e acabaram sendo flagranteados também pelo crime de tráfico de drogas. Com Albert, os policiais apreenderam também um revólver e munição. Os dois vão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. A polícia prendeu um grupo de sete pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas no conjunto Viver Melhor 2, na Zona Norte de Manaus. A mãe e o filho comandavam os crimes na área. O grupo foi preso no conjunto Viver Melhor 2, na Zona Norte de Manaus. Apenas John Lima foi preso por roubo, os outros seis por tráfico. Maria e o filho, Tiago Benevides, eram chefes da quadrilha, segundo a polícia. A seccional Norte identificou possíveis alvos de denúncias. Família Benevides, que atua na segunda etapa do conjunto Viver Melhor, mais precisamente nas quadras 40 e 43, onde realizavam comércio e a venda de drogas de substâncias torpecentes, ameaçavam rivais, torturavam usuários e suspeitos da prática de homicídios que já estão sendo investigados. 190 trouxinhas de skank, cocaína e pasta base foram apreendidas, além desses dois facões. Os suspeitos também são investigados por homicídios. Os homens foram levados para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, que ainda vai receber presos até o dia 24. Maria foi para o Centro de Detenção Provisória Feminino. Eles vão responder por tráfico e associação para o tráfico. E o estoque de sangue do Emoan segue em estado crítico, por isso o órgão convoca para amanhã com urgência doadores voluntários de todos os tipos sanguíneos nesse feriado de Nossa Senhora de Aparecida. A Fundação Emoan fica na Avenida Constantino Nery e funciona nesta quarta das sete da manhã até o meio-dia. É importante lembrar que para doar é preciso apresentar um documento com foto, ter entre 18 e 69 anos e não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Legenda Adriana Zanotto